Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu índice de team por boleto ou cartão nacional? Na descrição tu encontra o link da FIFA Coinzone, a mais segura e mais rápida com o preço que é ó Não perde tempo, usa o cupom AFINCO, link tá na descrição Fala galera, aqui o Luiz e hoje estão bem vindos a mais um vídeo da Liga dos Youtubers Hoje então teremos, como se expõe em vídeo no título, AFINCO contra FIOLAS Beleza? Mais um joguinho aqui, estamos aí de duas vitórias Viemos de duas vitórias e isso é sensacional, muito bom mesmo Eu queria agradecer todo o apoio que vocês estão dando nos comentários Realmente eu não consigo responder todo mundo, vocês estão chegando com muitos comentários O vídeo acho que com o Draco tem mais de 600, com o Gian mais de 200 Eu não tenho como responder todo mundo, mas o apoio que vocês estão dando é sensacional Eu não tenho palavras pra descrever, beleza? Então eu quero agradecer, de coração E vamos lá galera, é só o primeiro jogo, tá? Quer dizer, é só três jogos que nós temos, uma derrota e duas vitórias Vamos pro quarto jogo agora contra o FIOLAS O canal dele vai estar na descrição, tá? Muito bacana, se inscreve lá, dá o like no vídeo dele Que também vou tentar deixar na descrição do vídeo já quando eu sair Depois que vê o meu, vai no canal dele, vê o vídeo dele, as reações dele Que é bem bacana O canal de todo mundo que participa aqui da Liga também vai estar na descrição do vídeo Então vai em todos os canais, vale muito a pena se você não estiver inscrito, beleza? Vai em canal de todo mundo, se eu querem falar E também dos designers que fazem isso aqui parecer mais bonito, beleza? A tabela aí, o antes do jogo, as mensagens foram tudo eles que fizeram, beleza? E ficou muito bacana, então visite lá, fale pro Junior Lima e com o Vinibox pelo Twitter, teu e-mail, pelo canal deles Vale muito a pena conhecer eles e agradecer Se quiser pegar alguma coisa pro teu Facebook, tua página do Facebook, fazer algum orçamento com eles Vai lá e fala, eles fazem um trabalho sensacional e cobram pouco se você for pesquisar com outros Então vale muito a pena, não perca tempo O meu time, vocês viram, não mudei nada, é a 4-4-2, Bale e Ronaldo no ataque Vamos tentar então ganhar desse time do Filos que tem Messi, mano Ele tem um, ele tem o melhor, eu acho Eu realmente acho o melhor no FIFA, o Messi, eu já testei, já tirei o Messi no pé Que realmente achei ele muito bom Mas temos Ronaldo e Bale A nossa zaga não é muito boa Muita gente tá falando nos comentários que o meu time é o melhor Galera, o time não se faz só pelo ataque, tá? O que adianta eu ter esse aí 7 Bale, sendo que de trás, depois ninguém quase é bom Tem o INS também que é bom Mas meu time realmente, a zaga eu achei muito horrível, muito lenta Mas eu tô fazendo de tudo pra isso não me prejudicar Certinho? Como for de vocês, que eu for sinto bom de hashtag aí Bom desafio E eu acredito, tamo aí, indo muito bem no campeonato Quero muito vencer, quero muito ganhar mesmo esse campeonato Por vocês, tá? Eu tô ganhando Tô jogando por vocês Espero que vocês tenham gostando E estejam aí junto comigo É um monte da FIFA, moleque É, Sevilha contra É, saudade de barra Não sei que time que é esse Vamos lá Tá ficando um negócio aqui no meu pescoço Vamos lá, galera Tá chovendo de novo Meu Deus, eu odeio chuva Eu realmente odeio chuva Mas vamos lá Feulas, espero que você tenha um péssimo jogo Brincadeira Boa sorte, Feulas Vamos lá, galera É o bonde, é o bonde, é o bonde da Finco Vamos lá Oxi 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 Oxi, bateu o Messi pra fora, de direita Finha Olha aí, eu brilho no meio Que caralho Ah, Bale 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 Que bom pro Bale Que bom pro Bale Vai Bale Vai Bale Vai Bale Porra Manda beijo, viado É nóis que tá Aqui é o bonde Aqui é o bonde Não é o bonde Hein Quero ver nos comentários Aqui é o bonde Não é o bonde Vamos lá, galera Um a zero Bela bó Aí Pro Bale, cara E ele conseguiu dominar E fez o que eu sempre queria Que é dominar pra frente, cara Dominando pra frente E eu consegui fazer um a zero já A uns 18 minutos Olha lá Que Que bolona Pro Ronaldo Pro Ronaldo Pro Ronaldo Pro Ronaldo Bateu 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 Boa Gurizada Boa Gurizada Aqui é o bonde Ah Valeu, gurizada Olha, bela bola Ronaldo Mano, eu tô sabendo agora Como que faz Pra deixar o corpo no Xbox Eu não sabia até o Terceiro jogo, mano Agora eu sei, velho Boa, Ronaldão De esquerda Abriu o 2 a 0 pra nós Logo em seguida Vamos lá Boa Ronaldo Bate Ter Stegen, cara Boa jogada do Ronaldo, velho Ter Stegen Defendeu muito bem agora E eu nunca entendi essa bola Primeiro pau Primeiro pau Primeiro pau Primeiro pau Não foi Que bola Caralho Não tá impedido? Caralho Atira dali Puta merda De cabeça Bah, beleza Bah O cara é grandalhão, hein Esse tal de Mikkel, hein, cara Meteu na gaveta Meteu na gaveta, velho Marquei errado, cara Olha Não tinha ninguém marcando Na frente dele Cara, é alto pra porra, velho Porra, galera Não Isso não, velho Oh Oh Não, não, não Para, para, para Isso é louro, mano Deve ter pego essa bola, né, velho Pra fora Onde é que ia essa bola, mano Nem eu vi Puta, de novo, mano Vamos lá, velho Sai, 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 sai Sai, 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 sai Boa, Antunes Boa, Antunes Contra-ataque, viado Contra-ataque, viado Contra-ataque, viado Boa, Ronaldão Boa, Ronaldão Na trave, Ronaldão Na trave não, Ronaldão Vai Com o Ronaldão Cadê o cenário, Ronaldão Cadê o cenário, Ronaldão Ronaldão Aqui, Ronaldão 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 Boa, time Manda beijo, Ronaldo Porque você é foda, meu filho Um beijo, guri Caralho, galera Que jogaço Que jogaço Que jogaço O final tá ajudando muito Vamos, galera Vamos, vamos, vamos Boa, Rodrigues Tudo de novo, velho De novo na área Pra quem, Iniesta Nunca bestiou, velho Volta, Iniesta Volta, Iniesta Lá embaixo, galera Lá embaixo Tô cantando a jogada Eu tô cantando a jogada É lá embaixo Ninguém vai lá Cês tão vendo como é que é foda A gente tá ganhando O FIFA faz a gente perder, cara Vai, Ronaldão Batida aí, Ronaldão Puta, merda Mateu mal, viu Vai, Ronaldão Vai, Ronaldão Vai, Ronaldão Vai, Ronaldão Vai, Ronaldão Opa Não deixou bater o Ronaldão, galera Que que é isso, Juzão Acabou Acabou, galera Mais uma vitória Mais uma vitória Obrigado, obrigado Cara, tudo isso Não sei, cara É por vocês É por vocês, galera É por vocês Eu Cara Galera Quero que vocês Escrevam aqui embaixo Hashtag Bom Judo Fingo Como sempre Tamo Tamo indo muito bem Tamo indo muito bem Eu tô muito feliz Feliz pra caramba mesmo Então, bora lá, galera Hashtag Bom Judo Fingo E vai no vídeo Do Filos O Filos faz uns tech openings Do caralho Vocês tem que conhecer o canal dele Beleza? Vai lá no canal dele, galera Dá um like no vídeo dele Dá um like no vídeo dele Todo mundo que tá vendo essa parte Dá um like no vídeo dele E escreve lá nos comentários Valeu Filos Beleza? Se inscreve lá Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Do conteúdo dele Ele faz tech openings Muito foda Olha aí o Ronaldo e o Messi Cara Cê é louro, mano Cê é louro Muito foda Muito foda mesmo Obrigado Vocês estão comigo Hashtag Bom Judo Fingo Mais uma vitória Essa foi uma vitória Muito legal Gostei bastante Eu acho que eu joguei Realmente bem Tive uma boa pressão no passe Bastante chute Joguei muito bem E agradeço A vocês Então Se você quiser me seguir Nas redes sociais Estão aqui na descrição do vídeo Comente Bom Judo Fingo Eu acredito Tamo junto Grande abraço do Luiz Like Se inscreva E até o próximo vídeo